Só existe um tipo de pessoa no mundo que não quer ser milionário Aqueles que já são Eu tenho certeza absoluta que já passou pela sua cabeça Ter o sonho de ser milionário Se você não é milionário ainda, eu tenho uma notícia boa pra você Fica ligado nesse vídeo que eu trouxe 5 tipos de negócio Que podem fazer com que você fique milionário Na minha opinião, essas são as 5 formas mais rápidas De você faturar milhões de reais Fica comigo até o final e roda a vinheta E aí players, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Eu me chamo Rafael Matos, eu sou empresário, empreendedor e youtuber Eu tenho uma grande missão de tirar você do modo play e transformar você num player Eu quero que você transforme suas ideias em ações e se torne um milionário assim como eu E se você se interessa sobre o assunto de empreendedorismo, negócios e franquias Já vai se inscrevendo, clicando nesse botão aqui abaixo Não esquece de apertar no sininho pra ativar as notificações e também deixar aquela curtida Porque dessa forma você avisa pro YouTube que o meu canal é relevante Então você me ajuda a te ajudar Porque cada vez mais que eu cresço, cada vez mais eu vou estar produzindo conteúdo de qualidade pra vocês Então faz isso por mim e não esquece também de me seguir no Insta Porque lá eu tô publicando conteúdos diários do meu dia-a-dia, dos meus negócios Eu tenho certeza que você também pode se inspirar muito pelo Instagram Vamos lá agora então pro que interessa porque eu separei nesse vídeo Pessoal, seguinte, eu separei nesse vídeo os 5 negócios que podem transformar você numa pessoa milionária Um deles me transformou em um milionário e diversos outros transformaram milhares de pessoas aqui no Brasil Inclusive pessoas que cresceram do absoluto zero, tá? Pra terem milhões de reais na sua conta bancária Primeiro negócio de todos é o negócio de franquias Bom, franquia não é necessariamente um negócio, tá? Franquia ele é um sistema, ele é um modelo de expansão de um negócio Então quando você tem uma franquia, você antes tem uma unidade própria Unidade que você roda, unidade que você já formatou, que você já validou E aí você cresce através de capitais de terceiros que vão tocar aquele negócio pra você Não é um modelo de sociedade, não é um modelo de funcionário É um modelo de interdependência, onde o franqueador depende do franqueado E o franqueado depende do franqueador E se você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu falo muito de franquias Já divulguei aqui diversos vídeos sobre como você pode saber se uma franquia é confiável ou não Dicas pra você investir em franquias e diversas listas de franquias baratas Franquias sucesso, franquias que estão na BF, franquias que têm prêmios Enfim, você já deve saber que eu publico muito sobre franquias por aqui Inclusive dois dos meus negócios são franquias e eu conheço os dois lados, tá? Eu conheço o lado de franqueador e o conheço o lado do franqueado Porque eu já passei e passo por essas duas experiências diferentes no dia a dia dos meus negócios Mas eu quero falar que pra você, que pra você se tornar milionário Você não vai conseguir fazer isso de forma rápida, tendo um negócio apenas Você comprando uma franquia, isso não vai te fazer milionário Você pode até enriquecer e ganhar bastante dinheiro com isso Você pode fazer com que aquele teu investimento seja bem pago Inclusive no curto período de tempo Mas pra você se tornar um milionário, o que você precisa fazer é trabalhar no volume Trabalhar na escala É fazer com que aquele mesmo impacto que você gera em unidade Seja multiplicada por diversas unidades E você pode fazer isso de duas formas Primeiro sendo multifranqueado, comprando mais de unidade De diversas franquias de sucesso E aí você vira um cara que vai fazer uma gestão de uma rede própria De outras franquias Ou você pode se transformar num franqueador Você vai vender o direito de uso da sua marca Concessão de uso Transferindo todo o know-how Cobrando royalties Pra diversas outras unidades Que vão estar operando a sua marca O seu serviço ou produto Foi exatamente assim que eu fiz o meu primeiro milhão Eu fui franqueado de uma marca Que na verdade não era franquia Era uma pseudo-franquia Que eu costumo dizer, tá? Não tinha contrato Não cobrava royalties Não tinha estrutura profissional por trás Mas eu gostei tanto do negócio Que eu fiz Cara, eu preciso profissionalizar essa área Preciso profissionalizar esse setor Esse produto E aí me posicionei dentro desse mercado Com outro nível de serviço Com um outro tipo de entrega E aí criei diferenciais Pra fazer com que a minha marca própria Se transformasse numa franquia rápida E a gente crescesse rapidamente Foi exatamente assim Que a Premiapão cresceu E no meu primeiro ano de empresa Eu já tava faturando Múltiplos milhões de reais Então já fica a dica, tá? Se você tem um negócio hoje nas mãos Que ele te gere um dinheiro legal, tá? Mas que você não é milionário por conta dele Pra você dar o teu primeiro passo Em busca da tua conta milionária Você precisa planejar Criar um plano de expansão Pra você crescer através de franquias E se você não tiver nenhum negócio ainda Pense em negócios Que vão ser franqueáveis no futuro Existem tipos de negócios Que tem um poder de franqueabilidade Maior do que outros Então bota isso em mente E pra você que não acredita Que você pode se tornar um milionário Do zero Sem ter absolutamente nada Escuta só essas histórias Que eu vou falar pra você Semenzato Caíto Maia Que são dois charques, tá? Empresários milionários Aqui no Brasil Que cresceram através de franquias Flávio Augusto Carlos Wizard Também Todas essas pessoas Eles têm algo em comum Eles ficaram milionários Por conta Do sistema de franquias Das marcas que eles criaram E que cresceram através de franquias E que quase todos eles cresceram Do absoluto zero Precisa ter uma noção, cara Semenzato Ele era vendedor de coxinha Ele vendia coxinha na cidade dele E ele cresceu muito Por essa vontade de empreender Por esse DNA de vendedor dele E o Flávio Augusto, cara Que era vendedor de cursos De inglês E ele pediu empréstimo do banco Com juros altíssimo, tá? Foi um cheque especial de 20 mil reais E que daquele valor ali Ele construiu a sua primeira escola de idiomas Que era a WiseUp Detalhe, tá? Ele só tinha 23 anos na época Alguns anos depois Ele vendeu a WiseUp Por milhões de reais E depois de ter vendido Um ou dois anos depois que passou Ele comprou de novo Por um valor menor ainda Do que ele tinha vendido Então é isso, cara Quando você olha para esses exemplos Você consegue entender Que a diferença de um cara Que está no zero Para um cara que saiu do zero Para um milhão É simplesmente essa visão É a visão de como é Que eu vou crescer Como é que eu vou Virar um milionário E quando você para Para perceber Que você só vai se tornar um milionário Quando você impactar Num volume milionário Quando você tiver Embaixo de você Milhares de pessoas Sendo impactadas E você consegue fazer isso Através de uma rede de franquias E dessas outras formas Que eu vou falar para você Um pouco mais adiante Aí sim, cara Você vai estar no caminho certo O que você precisa é visão Show de bola? Então vamos agora Para o negócio número dois Esse negócio aqui É um negócio de eventos O mercado de eventos É um mercado bilionário A gente pode falar De dois grandes tipos De eventos Que acontecem aqui no Brasil E que você pode Entrar nesses negócios O primeiro deles é O tipo de eventos De shows Shows de bandas DJs Esses tipos de eventos E o segundo deles é Eventos de palestras De educação Eventos de desenvolvimento Pessoal No primeiro deles Eu tenho dois grandes exemplos De negócios que Em apenas um grande evento Faturam milhões de reais Ou seja Você está a uma produção De evento apenas Para se tornar Um milionário Se liga Existe um evento em Goiânia Que acontece todo ano Em um mês específico Está chamado A casa Os empresários da casa Eles montam Todo um cenário Que parece o cenário De uma cidade Tem parque de diversão Tem diversos palcos Aconteceram ao mesmo tempo Tem restaurantes Que eles constroem do zero E passam o mês inteiro Vendendo ingressos Para esses eventos São mais de dois dígitos De milhões de reais Que esse pessoal Fatura a cada ano E isso em menos de 30 dias O outro grande exemplo É o pessoal da Carvalheira Que é um pessoal Que fica em Recife Eles são muito conhecidos Pelos eventos do Carnaval De Olinda Ou seja Em 5 dias no ano Eles faturam 50% do faturamento Do ano inteiro Eu sei que entrar nesse mercado Não é fácil Você precisa ter Muita barra na agulha E muito estômago Porque você vai fazer Muito investimento De antemão Mas é um tipo de negócio Que vai te dar Um rápido retorno O pessoal da Carvalheira Cresceu de forma muito rápida Foram alguns jovens Amigos que se juntaram Para criar eventos pequenos Aqui dentro da sociedade Pernambucana Eles começaram a crescer Em poucos anos Já estavam criando Esse grande nome Que é a Carvalheira Que hoje já transformou O nome Carvalheira No sinônimo De alto padrão De qualidade Mas aí você deve estar se perguntando Cara, mas durante a pandemia Vários negócios desses Foram por água abaixo Não é verdade? Sim, realmente O mercado de eventos Cara, sofreu muito Durante esse período Mas algumas pessoas Conseguiram adaptar Os eventos físicos Para os eventos online Eu vou te dar aqui Um exemplo, cara De um cara que faturou Simplesmente 80 milhões de reais Em um evento online Esse cara é chamado Paulo Vieira Paulo Vieira Ele transformou A empresa dele Que tem ali por trás O método SISC Aquele treinamento Que ele fazia presencialmente Concentrava essas pessoas em um lugar E passava 5 dias Dando um treinamento Muito intensivo De formação de coach E crescimento Em desenvolvimento pessoal Ele migrou esse evento físico Para o ambiente online E faturou em apenas Um evento 80 milhões de reais Paulo Vieira Ele hoje tem A maior empresa de coach Do mundo inteiro E em 2023 A previsão de faturamento deles É de chegar a 1 bilhão de reais E aí Dá para fazer muito dinheiro Com isso, né? Vamos agora Para o negócio número 3 Esse negócio aqui É um negócio que está dentro Do mercado de educação Estou falando aqui De infoprodutos Conheço muita gente Que virou milionário Vendendo infoprodutos Para você que não conhece Infoprodutos Infoprodutos É basicamente Quando você monta Um curso online E você vende ele Pela internet Você pode fazer isso Através de curso De vídeo aula Você pode fazer isso Através de um plano De assinatura De uma plataforma de EAD Você pode fazer isso Através de uma comunidade Onde você vai cobrar No valor E essas pessoas Vão ter acesso A comunidade E trocar mensagens Tirar dúvidas Através dessa comunidade E o cara mais conhecido De todos Que vende um curso De como você pode vender Curso e faturar Pela internet É o Erico Rocha Que trouxe um negócio Chamado Fórmula de Lançamento Inspirado no curso americano E esse cara aqui Ele está difundindo O mercado de infoprodutos No Brasil Fazendo com que Diversas pessoas Tornem o sonho De se tornar milionário Uma realidade Mas não se engane Se você acha Que vai ser fácil Você se tornar milionário Lançando curso pela internet A realidade é que A grande minoria De pessoas Que tentam fazer lançamentos Que tentam lançar curso Pela internet De fato fazem algum dinheiro E a grande minoria Dessas que fazem dinheiro De fato fazem milhões de reais Que é o famoso Sete dígitos O primeiro e grande passo De todos Que você vai ter que tomar Para você se tornar um milionário Através de infoprodutos É você construir Uma autoridade É você começar A produzir conteúdo Pela internet É você alcançar Pessoas Milhões de pessoas E você vai ganhar Uma escala gigantesca Nesse sentido E as redes sociais Elas te dão Essa oportunidade Elas te impulsionam Para o mundo Então quando você Produz conteúdo Você alcança novas pessoas Essas pessoas Se tornam seguidores suas Elas se tornam Leads do seu negócio Viram fãs Viram seguidores Essas pessoas Elas são muito propensas A comprar produtos seus Então primeiro passo Para você poder Vender e faturar Muito pela internet É você estar atraindo Milhões de pessoas Para as suas redes sociais E para vender um produto De um milhão de reais É simples Isso é pura matemática Se você estiver vendendo Um curso a 300 reais Você precisa vender Para 13.333 pessoas Esse curso Para você chegar Ao faturamento De um milhão De reais Show de bora Vamos agora para o negócio Número 4 Esse negócio aqui É um negócio de startups A maneira mais comum De você se tornar Um milionário Através de startups É você vendendo A sua empresa Para outras grandes empresas Ou para outras organizações Eu acredito que muitos De vocês já devem ter escutado Cara, fulano Ficou muito rico Vendendo a sua startup Porque você não monta A sua startup De fato, gente Isso acontece mais Do que vocês imaginam Um exemplo disso Foi um jovem de 17 anos Chamado Nick de Aloysio Ele vendeu a sua startup Por 40 bilhões de libras E o que ele basicamente fez Foi criar um algoritmo Onde as pessoas Que estão buscando coisas Na internet Acabam encontrando resultados De busca Que não são longos textos São tópicos Dentro do Yahoo Então eles transformam Longos textos Em tópicos Basicamente isso E a startup Foi vendida Por múltiplos milhões De reais Um exemplo brasileiro É de um cara chamado Thales Gomes O Thales Gomes É o fundador da Easy Taxi A Easy Taxi Foi um aplicativo pioneiro Aqui no Brasil De mobilidade urbana Fazendo toda a conexão Da rede de táxis E concessionárias de táxis De diversas cidades do Brasil Esse cara Ele ganhou diversos prêmios Ele vendeu a startup dele Por milhões de reais Hoje ele é um multimilionário E está investindo agora Em outras startups Para poder vender Esses negócios E se transformar talvez Num bilionário Agora fica então Uma dica Para você Que não sabe ainda Que profissão Você quer investir A profissão de desenvolvedor De TI É a profissão mais comum Que a gente vê Nesses empreendedores Que montam startups E depois vendem Os seus negócios Bom, chegando agora Para o quinto E último negócio de todos Essa aqui É a forma talvez Mais inusitada Mais emergente De você Se tornar um milionário Que é Se transformando num youtuber É isso mesmo gente Eu não sei se você tem contato Com crianças pequenas em casa Mas enquanto antigamente Se você perguntasse Para uma criança Qual era o sonho Que ele queria ter O que ele queria ser Quando ele queria ser Muita criança ia dizer Que queria ser jogador de futebol Ia querer ganhar muito dinheiro Com isso Mas hoje em dia Quando você pergunta Para uma criança A resposta dela é Eu quero ser youtuber Eu quero ser igual O Felipe Neto Eu quero ser igual O Lucas Neto Eu quero ser igual O Whindersson Nunes E diversos outros nomes Que eu nem sei mais quem são Mas de fato Esses são grandes cases De pessoas aqui no Brasil Que se tornaram milionários Produzindo conteúdo No youtube É conteúdo inclusive Bastante simples Que atrai muito mais Criança Do que adulto O Felipe Neto Que eu acabei de mencionar Por exemplo Ele fatura somente Pelo google Não estou falando aqui De outros patrocinadores De outros anúncios Que ele faz Ou da empresa Que ele tem Que ele tem uma empresa Que é uma produtora Que também promove Outros youtubers Mas só focado No quanto o youtube Paga para ele Por ano Chega a 30 milhões Mas isso porque Ele tem 40 milhões De seguidores O Felipe Neto Realmente é uma sumidade Inclusive Ele acabou de entrar Na lista Dos poucos brasileiros Mais influentes Do mundo Cara Nessa lista Tem ex-presidentes Do Brasil Existem pesquisadores Existem jogadores De futebol As pessoas mais influentes Do Brasil Compõem essa lista De Cara São 10 pessoas Só O Felipe Neto Acabou de entrar Nessa lista Então Olha só O poder de influência Que esse cara tem E quando a gente Tem poder de influência A gente pode influenciar Uma massa A comprar outros produtos A consumir Mais conteúdo no youtube E é exatamente por isso Que eles viram milionários Essas pessoas Elas basicamente Estão recebendo Os milhões de reais Que antes eram despejados Na televisão Através das mídias publicitárias Que agora estão sendo escoados Para o youtube Que está cada vez mais forte E que inclusive Já superou O nível de audiência E de influência Que a tv tem E como é que eu sei disso? Porque eu estou no youtube Há 3 anos Produzindo Conteúdo Então o youtube Ele acaba me dando Muito ganho intangível E também ganho indireto Porque eu acabo indicando Os meus negócios Através dos meus conteúdos E aí Gostou de saber Sobre os negócios milionários? Comenta aqui pra mim Abaixo O que você achou Desses negócios Eu estou curioso Pra saber É isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Te encontro no próximo Um grande abraço Player Tchau 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 Tchau